Se tu parar pra pensar nessa questão dos juros, o governo quer baixar os juros a todo custo, né? O governo quer baixar os juros a todo custo. Como que ele vai baixar os juros, tá ligado? Como que ele vai baixar os juros se ele não para de imprimir dinheiro, se... Na verdade, quando o governo imprime dinheiro, ele gera inflação. Quando ele gera inflação, pra segurar a inflação, ele tem que aumentar a taxa de juros. Então, teria como o governo baixar os juros? Claro que teria como o Banco Central baixar os juros, tá ligado? De uma maneira natural e saudável, caso o governo diminuísse o Estado, tá ligado? Que ele parasse de aumentar o tamanho do Estado. Não tem como o Estado, hoje, brasileiro, continuar aumentando e os juros diminuir. São duas coisas que não... elas são inversamente proporcionais. Se o Estado aumenta, os juros têm que aumentar junto. Se o Estado diminui, aí os juros podem diminuir. Porque vai ter menos dívida pro governo pagar, vai ter menos juros pra ele rolar de dívida e tudo mais. E aí ele consegue baixar juros. Só que o que o Lula quer agora? Cara, o Brasil acaba dia 1º de janeiro do ano que vem. Dia 1º de janeiro de 2025, sai o campus neto da presidência do Banco Central e eles vão colocar um socialista de merda. Cara, eu não duvido. Galera, anotem isso. Anotem. Clipem isso. Anotem isso. Eu não duvido que a nova presidente do Banco Central vai ser a Dilma. Mas isso tá na minha cabeça. Isso tá corroendo o meu cérebro há um certo tempo. Eu acho que a Dilma ter sido colocada como presidente do Banco do BRICS, né? Desse banco que faliu em dois dias. Em dois dias eu não tive dinheiro. Foi tudo orquestrado pra falar assim, mas a Dilma já é gerente? A Dilma já cuida do Banco do BRICS? Por que que não pode cuidar do Banco do Brasil? Uma pessoa que faliu uma loja de 1,99 aqui em Porto Alegre. Uma pessoa que não conseguiu administrar uma loja de 1,99 aqui em Porto Alegre. Uma pessoa que fala que a gente tem que estocar vento. Uma pessoa que saúda a mandioca. A Dilma... Anotem aí, seus filhos da puta. A Dilma vai ser a nova presidente do Banco Central do Brasil. Anotem o que eu estou falando. A gente já bateu o recorde de pessoal tirando dinheiro do Brasil em janeiro desse ano, 2024. Batemos o recorde de pessoas tirando dinheiro da B3, da Bolsa Brasileira, agora em fevereiro. Nós estamos batendo o recorde de novo agora em março de pessoas tirando dinheiro do Brasil. Eu vou falar para vocês a real. Janeiro vai bater o recorde, fevereiro bateu o recorde, março vai bater recorde, maio, junho, julho, setembro. Vai continuar batendo o recorde. E a colher de... A pasada de cal em cima da economia do Brasil vai ser... Colocamos a Dilma no presidente do Banco Central. E aí eles vão falar o que? Sabe o que eles vão fazer? Eu vou falar o que eles vão fazer e o que eu vou fazer. Eu vou dar a dica para vocês aqui. Eles vão colocar a Dilma no presidente do Banco Central. No dia que isso acontecer, eu estouro todos os meus cartões de crédito, pego todos os empréstimos em todos os bancos que eu puder, compro tudo em Bitcoin e mando um abraço para o sistema financeiro brasileiro de uma última vez. É o que eu vou fazer. Eu estou falando aqui para vocês. Estou falando aqui para vocês. Eu vou explodir com os cartões de crédito, juros, de abacuá, pegar empréstimo, foda-se. Eu vou pegar todo o dinheiro que existe, vou comprar tudo em Bitcoin. Sabe por quê? Deixa eu explicar o porquê. Eu não estou falando aqui em dar um golpe. Estou falando aqui. Eu vou pegar todo o possível de uma moeda ruim, vou transformar ela em uma moeda de verdade, que é o Bitcoin. E com a valorização do Bitcoin, eu vou pagar o empréstimo e vai sobrar dinheiro ainda. Isso é o que eu vou fazer. Ah, e aí piorou tudo essa porra, virou uma Venezuela, virou uma Argentina, virou uma bosta completa essa porra aqui. Eu pego e guardo as minhas 12 palavrinhas na cabeça aqui, as minhas 12 palavrinhas na cabeça e mando um sayonara. Mando um sayonara ao corishmas. Tá ligado? E vou embora, irmão. Eu encho o tanque do meu carro aqui, eu já paro quase na fronteira do Paraguai. Eu boto mais cenzão, duzentão e eu estou no Paraguai. Ou eu vou embora, vou aqui para o Uruguai, sei lá, mas eu não sei, eu vou para outro lugar. E mando um grande abraço, desliga a luz. Quem ficar, desliga a luz. Um grande abraço. E deu. Me desculpa, cara, mas eu vejo que... Eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que isso aconteça, galera. Eu não quero que coloquem a Dilma no Banco Central. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero, eu estou de boa no Brasil, eu estou de boa morando no Brasil hoje. Não sou que nem alguns canais aí que estão morando hoje nos Estados Unidos e falam que estão no Brasil. Entendeu? Mas eu estou de boa no Brasil hoje. Eu quero ficar aqui. Por mim, eu fico aqui. Por mim, eu fico aqui. Sabe o que eu falei que era? Só que se colocarem a Dilma ali, irmão, cara, nem meteoro vai resolver a situação, cara. Nem meteoro vai resolver a situação. Anota o que eu estou falando. Eles vão colocar a Dilma como presidente da porra do Banco Central. Anota o que eu estou falando aí, cara. E aí, irmão, e aí, o bom, o que eu fico feliz, o que eu fico feliz é que essa geração atual vai conhecer o que é hiperinflação, tá ligado? Vai conhecer... O pessoal nem lembra da tal da URV, da Unidade de Valor Real, tá ligado? É URV, Unidade Real de Valor. É isso aí. Que foi uma moeda de transição que foi feita há umas décadas atrás, aí, antes de entrar no plano real. Pô, era uma pique, irmão. De manhã, você ia comprar lá um quilo de carne? Tava tanto. De tarde tava outro. Depois tava outro. Entendeu? Vocês vão conhecer. Vocês podem ficar tranquilos, tá? Vocês que não dolarizaram o seu patrimônio, vocês que não compraram... Vocês que não trocaram a sua moeda ruim brasileira por uma moeda boa de verdade, vocês vão ficar conhecendo tudo isso aí, irmão. Tudo isso aí, vocês vão ficar conhecendo, tá? Podem ficar tranquilos. Isso vai ser bom, cara. Vocês vão fazer speedrun. Aquilo que eu sofri durante 30 anos da minha vida, vocês vão fazer speedrun em 10. Sacou? Vamos criar uma geração com uma casca grossa? Vamos criar uma geração com uma casca grossa muito rapidamente. Isso é legal, cara. Vocês vão viver a história. Vocês vão poder contar pros filhos e pros netos de vocês depois que vocês viveram... Não viveram a era cólera, mas viveram a era lula. E me desculpa, tá? A era lula vai ser muito pior que a era color, tá? Podem ficar tranquilos.